Bom, tudo pronto? Dia 2 Graveyard Keeper A primeira live foi um pouquinho mais de uma hora Deu pra entender um pouquinho da mecânica do jogo Como fazer algumas estações de trabalho Algumas missões que são essenciais para o jogo O início do jogo em si E eu consegui também zerar a reputação do cemitério Quando eu falo zerar, não quer dizer que eu fechei ele não Ele estava negativo, a reputação agora está zero Vamos lá dar uma olhadinha A bacana agora aqui é O que eu tenho no meu inventário Ah, o que eu queria fazer nessa live aqui Era consertar esse capítulo A ponte Me falta uma tábua Ah, é pra agora Aproveitar que eu estou sem nenhum corpo aqui pra zoom Enterrar E estou com a energia no topo Só não achei estranho Essa lenha aqui Não precisa de algum carrinho pra ir mais rápido Porque derrubar a árvore De um em um é um... Não é legal não, hein? Porque eu precisava mesmo Não era disso, né? Acho que eu vou ter que cortar uma árvore É... É isso mesmo, eu não preciso cortar uma árvore E tem que ser aquelas fininhas Tipo essa aqui, ó Com o tronco fininho Ou será que não? Peraí Aqui Não Aqui Uma placa de madeira Eu faço cinco Tábuas É isso? Paca de madeira Ah, uma... Tá, entendi Vamos lá Eu fiz uma cerquinha aqui Coisa rápida Coisa besta Coisa boba Acho que era uma só Vou fazer mais uma Porque vai que dá ruim Eu vou chegar lá Vou dar de cara com a ponte de novo Vou ficar pistola E aí, Lucas Beleza, cara? Seja bem-vindo Valeu pela... Aí Pela presença, velhinho Já tinha visto esse jogo aqui já antes Eu fiz uma live só dele E eu curti pra caramba, cara Na pegada do Stardew Valley A arte dele Eu acho até mais bonitinha Do que o Stardew Valley A pegada do som Esse YouTube Ele não entrega live pra ninguém, né, cara Não é notificação pra ninguém Eu tô lascado com o YouTube Aê Cemitério positivo Agora, ó Tava negativo Já? Que bom, cara Ouviu coisa boa? Pelo menos Então, a ideia do jogo em si É que Esse personagem principal Ele... Opa Ficou um troféuzinho Um construtor de pontes Ele tava no mundo real No tempo presente Que nós vivemos agora Ou chegou a um corpo E ele foi atropelado O jogo vai entender Que ele foi atropelado, né E... No pós-morte, digamos assim Ele se encontrou com uma figura De capuz Preto, né E fala que ele vai ser O coveiro do novo cemitério De um cemitério E a ideia Ele quer voltar pra casa Quer voltar pra esposa dele E tudo Só que ele não consegue voltar É... Isso que é o bizarro O cara... Essa pessoa... Esse personagem Que fala com ele No pós-morte, né Simplesmente Joga ele pra uma época medieval Bizarra aqui Igual que você tá vendo E fala Se você quer voltar pra casa Você simplesmente fala isso Você tem que ser um bom coveiro Aí ele tem um burro falante É isso aí Tem um burro que fala com ele Tipo o Shrek Saca? Que entrega os corpos Aí Tem umas situações bizarras Aqui Que é tipo Ele corta a carne Dos cadáveres É meio bizarro o negócio E a interação Com os personagens Cara É simplesmente divertida Não tem outra palavra É... Tá muito A tradução, né A legenda O jogo é todo em português A legendada em português Não tem fala, né Ele não é legendado Não é... Não tem dublagem É sensacional Cara Você dá muita risada Da tradução Aí Então o cemitério Voltou a zero Beleza Eu Fiz a ponte aqui Vamos ver O que tem pro lado de cá Essas flores aqui Pode comer Opa Tem mineração Aqui Minera de ferro Boa Preciso achar uma forja Então Caião para de comprar Equipamentos do ferreiro Custa uma nota Beleza Já começamos aqui Bem o capítulo A gente reformou A ponte E o jogo Ele tem as mesmas mecânicas Do Stardew Valley Tem pesca Você tem plantações Dá pra fazer plantios De acordo com a estação do ano Interessante Mais uma mesa de trabalho Aqui Dá pra fazer uma lápide Eu preciso aprender a fazer Eu preciso aprender a fazer Olha só Esse cara aqui Mas pra eu fazer Esse kit de Conserto Preciso de argila Agora onde é que eu acho Essa argila Que é o Tenso Pesado Pesado Vamos dormir Que daí amanhã Eu coloco essas lápides Em cada túmulo Beleza Dormiu Salvou Essa é a dinâmica Do jogo Também A carne Demora pra ficar pronta Então Eu preciso realmente Aprender Onde é que eu acho Preciso de marinas de ferro Aqui é só madeira Essa é só de trabalho De madeira Aqui eu não vou conseguir fazer Aí beleza Preciso de uma tábua Vou tentar extrair Mais madeira Depois Isso aqui tá menos um Isso aqui tá zoado demais Ah Esse cara aqui Tá sem nada Beleza Tá positiva Isso aqui precisava De uma cerquinha Pra ficar bonitinho Eu dormi demais Tá escuro Beleza Por que que você tá tão negativo E o outro tá tão de boa Tá com Tá com Faz sentido Faz sentido Enfim Vamos Pegar mais minério de ferro Do outro lado De lá Do outro lado Boa! O legal aqui é que tem a árvore de Tecnologias, ó. Agricultura, não. Canteiro de varetas, vamos fazer isso aqui. Opa! O que mais dá para eu melhorar aqui na minha árvore? Deixa eu ver... Eu queria achar o tal do... Não tem que ter, cara. Onde que eu vou achar isso? Argila. Nossa, é um pântano meio bizarro isso aqui, né? Não dá para você andar de uma boa com ele aqui. Vamos ver, vamos ver. Vou dar mais uma voltinha para cá. Sabe, eu consigo achar algo diferente. Ah, tem um bloqueio aqui. Ferro, mais ferro. Tem bastante mineração para cá. O que eu preciso mesmo é de argila. Talvez não seja nessa região aqui. De pântano. Vamos tentar subir. Montanha acima, encosta acima. Ah, tem umas pedras aqui. É pedaço de pedra, não adianta. Esse aqui que é maior. Também é pedra aqui no rio. Tem outra ponte para consertar aqui. Ou não, ela aqui é pesca. Que legal. Beleza, preciso de uma vara de pescar. Tem pontos de pesca também. Essas plantas aqui são todas comestíveis, mas para arrancar elas eu vou perder pontos de vida. Aliás, de estamina, né? O que manda a gente ver aqui também bastante é estamina. Aquela barra azul lá em cima no canto superior esquerdo. Por enquanto a briga aqui é achar o bendito do... Tem um mel ali. Colmeia. Vamos explorar aqui em cima. Acima do... Da igreja. O que que tem para cá? Tem pedra aberta aqui, hein? Muita pedra aqui. Tocata de metal. Oh, louco. Gostei. E você é o que? Apiário que é o que? Quebrado. Dá para consertar? Não, acho que para consertar eu vou precisar de... Eu vou precisar... Liberar da árvore. Vamos ver que é isso mesmo. Deve ter agricultura, né? Aqui, apicultura. Tá liberado. Ficar na área... O que é isso? É isso mesmo. E pra vocês... Olha... Encontrei... Agora aqui. E tem que pegar o melhor? Eu gostaria de pegar o melhor... Eu acabei de pegar. Eu curti isso aqui. Achei mais uma fonte de recursos. Agora essa forja me interessa. Onde é que está a forja? Inscrição de pedra? Já posso liberar armaduras. Não vai ter treta no jogo. Vai ter porradaria. Agora eu estou mesmo querendo saber... Alvenaria... Onde que eu vou achar a argila? Engraçado que é tudo igual aqui. Mel e cera de abelha. Asa de morcego. Os caras vêm para cima. Aqui em cima é perigoso. A famosa... Até daqui a pouco. Onde que eu vou achar? 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 Não estou entendendo isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Que estranho. Tudo de boa. Que madeira eu tenho aqui. Vamos lá. 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 Ficou fraco. Ficou fraco. Para ficar pronta a carne aqui. Estou entrascretado com isso. Tem umas coisas diferentes ali. Como é que eu faço para chegar nesse lado direito? Aqui também tem ferro. Eu sei que tem ferro para caramba. Mas o que eu quero mesmo é saber onde é que eu acho o que é diferente. E pedra também. Do outro lado tinha alguma coisa bacana. Vou tentar subir lá do outro lado. Espera aí. Ah não, está aberto. Tem dia que isso aqui fecha. O que é isso aqui? Dá para plantar. Finalmente achei que fosse alguma coisa. Argila, não preciso de argila. Vamos fazer uma pesquisa dos universitários aqui. Tchau. 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 Argila, achei você. Descobri onde tem não, né? Descobri como que é a cara do local que tem argila. Vamos caçar agora. É isso aí! Ah, eu sei onde tem. Eu tinha passado por ela abatido na primeira hora, por isso que eu não estava se identificando. Essa é a argila, então eu preciso liberar uma tecnologia. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer esse negócio aí. Aí você me quebra, hein? Ah, por isso que eu não consigo fazer isso aqui ainda, porque eu não tenho a tecnologia. Tá, mas agora para eu fazer a argila... Ops, o que é isso aqui? Por que? Por que ele não fala qual tecnologia eu preciso? Vou botar ali, não vou não. Deixa eu ver a minha bancada aqui. Cortador de pedras eu já tenho. Aqui é a fornalha. Reserva de minério de ferro... Ah... Umas horas... Bora as bolas... E o que que é isso aqui? Cortador de pedra... Cortador de pedra... Cortar pedra de dois... Cortador de pedra... Acho que eu não fiz um não. Cortador de pedra... Cortador de pedra... Cortador de pedra. Eu preciso... Uma... Cara, acho que eu fui enganado. Vou desdobar a madeira. O local de cortar madeira aqui. Eu já tenho o local de cortar pedra. Essa bigorna aqui. A bigorna precisa de mais uma. Beleza, vou pegar uma bigorna. Um ferreiro. E... Dá para fazer mais uma fornalha. Beleza, vamos lá na vila. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Mari, beleza? Não tinha visto, desculpa. Tudo bem por aí? Cheguei na vila. Oi, goiaba. Está aqui embaixo. Ah, esqueci que a primeira que eu tenho em vender é para o... Taberneiro. Uma paradinha aqui. Negociar, sim. Beleza. Não. Beleza. Acho que agora eu consigo comprar lá. Cheguei. Negociar. Negociar. Não consigo vender também. Enfim, eu preciso de mais um de você. E esse treco aqui. Não consigo vender também. Não. Não dá para comprar mais um só? Não dá. Não deu, não deu, não deu. Deu. Fico me enrolando naquela hora. Agora, fechou, consigo o que eu queria, voltar para a vila. O corpo está lá já e eu estou sem estamina para ajudar. Obrigada. E o outro é... Bigorna de madeira? Já tem uma bigorna de madeira. Vamos dormir, porque eu estou sem estamina. Ainda não consegui o que falta para argila. Beleza, acordou o menino. Acho que está só o pó. Olha o corpo lá. Não está tão zoado. Vamos encerrar mais um. Vamos lá. Mais uma certidão. Pelo menos não vai ficar negativo. 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 Não há recursos suficientes. Pelo menos não vai ficar negativo. Então acho que é isso. Não, na verdade não. Tô pensando aqui... Pelo menos não vai ficar negativo. Cortador de pedra 2. É exatamente o que eu já tenho. Não vai ficar negativo. Ah, mas tá ficando complicado isso daqui. Não vai ficar negativo. 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 O que é isso? Bom pessoal, vou ficando por aqui, na próxima game play eu vou descobrir como que faz para retirar a argila Tá dando uma hora já de gameplay, beleza? Obrigado para quem compareceu, deixa o like, se inscreve no canal, valeu!